Hoje, praticamente, é uma consulta que eu estou tendo aqui. Vamos lá! Hoje a gente ouve muito falar sobre fios. Fios de PDO, fios de tração, vários tipos de fio. Aquele que tem garrinha, o liso. Existe diferença desses fios? É muito boa a pergunta, Graff. Todo mundo chega e fala assim, eu quero fazer o de tração, não de PDO. PDO é o que é composto o fio. É o material. Todos são de PDO, que é o poliexanona, tá? Que é o material que é absorvido. Então, assim, existem vários tipos de fios. Fio de tração, fio especulado, fio liso, fio parafuso, fio guarda-chuva. Tem vários tipos de fios para várias finalidades, né? Porque o fio pode ser usado em vários locais. Em que locais? Nariz, fica fantástico. Você pode empinar o nariz, fazer toda a parte de rinomodelação com fio. Sobrancelha, que é o fox eyes, pescoço, rosto, braço, abdômen, bumbum. Dá para fazer tudo com fio de PDO. E tem contraindicação, aliás, não é nem contraindicação. Tem algum tipo de rejeição? Então, o fio, ele pode dar algum tipo de rejeição, mas ele mesmo vai... O próprio organismo expele. Diferente dos outros fios, quando tinha o fio bulgar, o fio de ouro, você tinha que fazer um corte e retirar o fio, né? Quando dava rejeição. É como se fosse uma espinha, eu explico. Ela vai dando uma inflamaçãozinha, porque ele faz um processo inflamatório. E aí, o próprio organismo tira ele para fora. É bem legal. Pode sair. Pode acontecer. É muito difícil, mas pode. E aí, a gente pode repetir o processo sem problema nenhum. E ele estimula a colágeno? Por que que ele estimula a colágeno? Os fios, eles têm umas certas garrinhas, né? Que a gente fala. Todos, a maioria tem. Então, o que ele faz? Quando eu, por exemplo, eu faço uma atração, ele vai agarrar, aderir na derme. A hora que ele faz a aderência na derme, ele faz um processo inflamatório que vai estimular o colágeno. Por isso que fala que ele produz o colágeno. Mas é por conta desse processo de inflamação. E quando você põe o fio, acho que você não terminou de responder, né? O quê? Você terminou de responder o que eu tinha perguntado? Eu já estou pensando. Vou te perguntar. Quando você põe o fio, por exemplo, no rosto, a impressão que eu tenho, ele fica marcado? Não. O fio, ele tem um lugar exato entre a derme e a epiderme. Então, ele entra com uma cânula mesmo e a hora que eu coloco, ele já faz a tração na derme. É como se ele agarrasse a derme. E aí, a hora que eu puxo, ele faz a tração. E aí, a gente faz aquele processo da pele, né? Que faz ao contrário pra pele dar uma regenerada, que a gente fala. Então, você consegue fazer o processo através da inflamação. Quanto tempo você sente de violência? Durante 90 dias é o processo total do fio. E aí, ele dura até dois anos. Depende da absorção de cada pessoa. Tá vendo só, gente? Olha, é custo-benefício, porque eu já estava conversando com ela que eu me interessei, né? Não, o fio, ele é ótimo. É custo-benefício, né? É custo-benefício. E o legal, diferente do preenchimento que o pessoal fala, ele não dá volume, né, Gra? Então, ele consegue fazer contorno sem volumizar. Então, a pessoa que não quer, ah, não gosta de preenchimento porque o rosto vai ficar deformado, porque vai ficar muito volumoso. Não, ele só vai dar contorno. Então, vale muito a pena. Várias informações é só passar aqui na Rara Beleza ou chamar as meninas através do WhatsApp e marcar uma avaliação que é gratuita. Isso, gratuita e personalizada. E aí, ela pode ver qual o melhor processo, qual é o tipo de fio de PDO que vai ser indicado no seu caso. Vamos deixar os contatos? Rua Tiradentes 476 e 33774123. Alô, beleza. Rara Beleza.